Oi, oi, é o Pedinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Roblox junto com a Nicole Oi gente, eu mandei um oizinho E hoje nós iremos jogar Death Run e pessoal o canal da Nicole vai estar aí na descrição, então já passem lá Então vamos para a primeira partida Sim Pessoal, começou aqui, estamos aqui nesse mapa super difícil, então vamos lá Nesse mapa super difícil Eu acho que eu só passei uma vez aqui Sério? Você é corredora? Eu acho que eu já passei bastante tempo Eu sou desafiadora, às vezes eu vou Vamos lá, isso aqui tem que ter cuidado Alguém vai Ai, o menininho caiu Ai, os meninos saltaram ali Vamos lá Nossa, eu pulei, eu pensei que ia... Cuidado Ai, que susto Ai, meu Deus Ai, passou, passou Será que ela já apertou? Acho que já Aê, Dadi Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê Estamos conseguindo Nossa, essa é a parte mais difícil que tem Nossa, é verdade Cuidado Ai, meu Deus E clicou Nossa, eu fui Quase que tu foi para o limbo, hein Ai, cuidado Nossa, tem gente que já foi lá na frente Vai vocês, gente Porque eu não vou Nossa, a menininha nem percebeu que tem gente lá na frente Nossa, esse aqui tem que cuidar com as caixas Ai, quase Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu tô conseguindo Ai, o menininho morreu Vem É Ai, boa Conseguimos Vamos lá Mas tem gente que já tá lá na frente É, né Será que ela já clicou aqui? A gente vai passando Acho que já Aqui já, Dadi Daí vai e a gente não pode É Não, ela tá lá na frente, ó Meu Deus Eu acho que eu nunca cheguei nessa parte aqui do mapa Ai, sei Eu já Eu já cheguei há bastante tempos Aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, já tem gente matando ela Nossa Meu Deus Eu sou uma atrasada Nossa A gente ali jogando E tipo, já tinha gente lá matando ela Mas Conseguimos Eu fiquei em Eu fiquei em segundo Eu fiquei em quarto Por que que eu fiquei em segundo? É, por que tu tava junto comigo? Ué Não sei não Mas pessoal, vamos lá pro próximo Sim Pessoal, começou Estamos aqui nesse mapa Eu não conheço esse mapa Pera Eu conheço Eu acho que eu nunca joguei Pera, deixa eu ver Acho que eu conheço todos Olha, eu acho que esse aqui eu nunca joguei Man Uou Ai Vai na frente porque esse aqui eu não conheço Ai meu Deus Olha aqui, Nath Vem cá Nossa Sabe dos segredos, hein Segredos Segredos da meia-noite Segredos da meia-noite Tá, é por aqui, né Aqui vai vir uma pedra Ali, ó Já ativou a pedra Nossa Tamanho da pedra Nossa, é verdade Vamos lá Tá, aqui não tem mais nada, né Não Tá Dali que vai ter Ai meu Deus, que medo Aqui vai ser Tá vendo esses negocinhos? Vai sair foguinho Ah, tá Desconhecido E a menininha acha que vai morrer? Ou não? O menininho que vai morrer Coitado Coitado Virou o churrasquinho Aqui vai passar Ah Ai Eu não fui esperar Meu Deus Ainda bem que eu esperei Eu não esperei Tá, o que vai acontecer Eu vou ver você Nossa, ainda bem que eu não fui Nossa, esse aqui é assim mesmo? Tem que ir na sorte? É, esse aí tem que ir na sorte, né Ai, eu vou pulando mesmo E agora? Pra onde que vai? Vai aí, aí em cima Tá, me ajude Aí ele vai Ah, tá, ele inundou Tem que ser uns Inundar É, é isso aí Tá Vai, agora pode ir Me avisa onde vai ter Aqui não vai ter nada, né Não Tá Normalmente Nossa Nossa, que susto Desculpa Tá Pensei que não ia ter nada Que susto Aí vai Vai virar as coisinhas Eu acho Ah não, já apertou Pode ir Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Quase Quase Eu não consigo Eu acho que esse aí Eu nunca fui Tá Acho que essa pedra Vai cair Vai menina Ah, eu acho que vai Vai menininha Nossa Nossa Você quase morreu Eu tô sozinha Eu tô sozinha Num mapa Que eu nunca joguei Na minha vida É, eu vou te ajudar Aí, aí Não 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 Nossa, mas eu cheguei Bem no final, né É Ah, gente Eu vou botar nesse Ice Cover Nossa, nem sabia Que grava de botar Vamos nesse aí Que legal E por que que eu fiquei Em sexto? É só colocar a bandeirinha É só colocar a bandeirinha Que vai ter embaixo Ah, tá Beleza Beleza Fechei e clica Gente, eu fiquei em sexto Não sei por que Esse jogo não gosta de mim, hein Não gosta de você, hein Pessoal Começou Estamos na Isla Louca Aí Vamos lá Vamos lá Aqui Você já viu esse aqui? Esse aqui eu sei Esse aqui é de boa Tá com os tubarão De boa Ih, alguém vai morrer Na verdade é peixe, não é? É um tubarão meio peixe Tubarão meio peixe É um tubarão meio peixado Tubarão meio peixado Nossa, o menino caiu de cara do chão Meu Deus Aí também que ela ativou A gente não vai Não vai por baixo Porque eu fui por baixo Tentei por baixo Tentei Deu ruim Deu Deu ruim Um dia já deu ruim Eu fui por ali Eu morri do mesmo jeito Eu pensei que não ia ir Vamos lá Ai meu Deus Tô preso numa pedra Eu vou pegar uma poção Porque eu gosto de poção Ah, essa poção Criou um caminhãozinho, né? Aham Será que ele não vai ativar? Ah, hoje Ele já ativou Ele já tá lá longe Tô com uma poção Maior do que a minha cabeça Tá flutuando Na verdade Ai, tá aqui Não Pra mim tá flutuando A poção Ai, quer saber? Tchau, poção Tô pegando tudo a hora Não? Não quero Abandonou A poção Abandonei a poção Sai de poção Ai, aqui é muito difícil Ih, a menininha foi Morreu Nossa Quase que tu foi Quase que eu passei Vamos lá Será que a gente vai ganhar uma Pelo menos? Não sei Ai Eu não quero virar Eu não quero ser esmagada Eu não quero ser esmagada não Será que eu vou? Será que eu não vou? Vamos juntas, Nath Tchau Passei Ela também Ah, de boa Ai, já tá lá na frente Ela já tava lá É, a gente ali tipo Nossa, será que a gente vai? Tá Vamos de boa aqui Será que a gente vai ganhar? Eu não sei Eu não sei Ai, não vou me arriscar Tá Tum, tum, tum Eu tô na frente Não, eu que tô Mentira Nossa, quase Ué Você quase caiu Tá, beleza Eu pensei que ia ser pior aqui É, eu vou pegar poção Porque Nicole e suas poções Nicole e a sua poção Não Tati, o que você fez, menina? Eu ia aí, mas bem na hora Coisou Aí eu subi de volta Aí eu morri Ai, ai Eu vou te expectar Vai lá, vai Ai, ai, vai, vai, vai Ai, vai, vai Onde eu tô? Acho que alguém já vai matar ela Pera, deixa eu te expectar Não, eu já tô aqui, menina E matou Como assim? Tinha uma menininha que foi na frente Aê Boa Mas pelo menos Eu Eu quase tentei matar É Eu fiquei em oitavo Por que que eu fiquei em quarto? É, eu também não tô ser Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo mais nada, gente Esse jogo tá errado Tá errado Então, pessoal Vamos lá pra mais uma Pessoal, estamos aqui na caverna de gelo Eu também amo esse mapa Amo, amo, amo Quem que é? Ah, é o menininho Eu amo gelo Eu amo gelo Let it go Let it go Ai, eu não vou pular Eita, a menininha caiu Será que ele tá off? Ele já tá lá Ele já tá lá Ele tá meio perdido, né? Ele tá meio que perdido Ai, não Ele ativou bem na hora que eu pulo Ele queria te matar Ai, que triste Tu tá viva? Eu vou te expectar Estou viva Estou viva, né? Claro Porque eu não fui Nunca faz isso Eu acho que é a primeira vez De ele sendo killer Porque ele, tipo, tava bem perdido É Vai, Nicole Ai, eu não É um menino tentando me empurrar Não Ai, ele já ativou esse aí Pode ir de boa De boa, de boa, de boa De boa, de boa De boa, de boa Eu vou e morro Né? Esse aqui já ativou? Já Acho que já, já Ele já tá lá na frente Vai, Nicole Vai, Nicole Vai, Nicole Esse aí já ativou também Pode ir Pode ir E ele já ativou lá na frente também Ó, quer saber? Eu acho que eu tenho uma... O que que é isso? Ah, tá É por aí Acho que eu tenho alguma coisa aqui pra mim Eu ia colocar Já ativou? Já Eu acho que já Pelo menos aparece que já Ele já tá lá na frente vendo Cuidado Cuidado Não Pega uma bola Joga no chão Joga no chão Pega a bola Pega a bola, menina Cuidado Nossa, quase Meu Deus, menina Você salvou a minha vida Afinal Vai lá Corre pra matar ele Corre, corre, corre A menina vai conseguir matar primeiro Ah, mas pelo menos Aí você chegou Ai, mata, mata Ai Ai, que puta Vai, vai, vai Vai, você consegue Matei Aê Boa E pessoal Vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Pra andar Acho que se inscreva no meu canal E no canal da Nicole Que vai estar na descrição É isso Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau